Olha, a posse em si no Supremo é sempre uma solenidade muito sem graça. Por quê? Porque ela não tem discurso nem de quem está sendo empossado, nem dos outros saudando, nem do presidente da STF, nem do presidente da República, que sempre está lá, dos presidentes do Legislativo. Ninguém fala. É um negócio assim, o cara chega, o mais antigo, que é o Gilmar Mendes agora, e o mais novo, o mais moderno, que era o André Mendonça, vão lá na salinha, buscam um novo ministro, levam, ele presta o juramento, assina o termo de posse, eles levam ele para o lugarzinho dele, ele senta lá pela primeira vez na cadeira, e aí acabou. Então, um negócio assim bem protocolar, sem graça ali, eles cantam o hino nacional, é aquela coisa protocolar. Mas eu senti nessa posse, assim, eu já vi muitas, um clima muito, muito intenso, diante do simbolismo, da posse do Zanin ali. Eu senti, por exemplo, os aplausos, nesse momento, eu achei que até o Zanin ficou emocionado, porque, claro, sempre tem aplausos, mas foram aplausos demoradíssimos, duradouros, na hora que ele acabou de assinar lá o livro de posse. Por quê? Porque, no fundo, embora a mídia tenha feito uma carga danada, que era o advogado do Lula, etc., os ministros do Supremo Tribunal Federal têm uma grande admiração pelo Zanin, assim como nós, assim como boa parte da sociedade brasileira tem uma admiração pelo Zanin, porque, na defesa do presidente Lula, naquele pior momento de todos, o Zanin não cedeu, não se curvou, não se dobrou, às vezes até a proposta que ofereciam ali por baixo do pano, vamos botar o Lula numa prisão domiciliar, se ele aceitar admitir alguns crimes. O Lula não aceitou, disse para o Zanin que não faria isso, que ia ficar preso ali o resto da vida, até reconhecer a inocência dele, que ele foi muito firme nisso, e ele encontrou um advogado tão firme quanto ele nessa estratégia. Inclusive, o Zanin, ele fez um, acho que ele fez até um livro depois com a mulher dele, a doutora Valesca, que foi muito importante também, para formular essa tese do lawfare, que virou uma palavra que todos nós passamos a pronunciar e a conhecer bem. Então, ele teve um papel histórico muito importante. A posse dele, para mim, como observadora, ela é talvez um ponto final, um virar de página num período, numa temporada, num período muito obscurantista da nossa história, num período em que a democracia esteve em risco, num período em que nós quase terminamos ali num golpe de Estado. Eu acho que a posse do Zanin representou o quê? Restaurou-se o Estado democrático de direito no Brasil. né? Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, né?